Estilo de narrativa serializada Andrômeda adotou um formato de narrativa serializada, algo menos comum na época em séries de ficção científica figurinos e design de produção. A série se destacava pelo design de figurinos e pelo visual das naves espaciais, contribuindo para a estética futurista homenagem a Rodenberry. A série foi uma tentativa de honrar e expandir o legado de Gene Rodenberry após sua morte discussões filosóficas. A série abordava questões profundas sobre ética, moralidade e as consequências das ações, oferecendo reflexões aos espectadores Andrômeda, deixou sua marca na ficção científica, combinando aventura espacial com questões morais e uma narrativa serializada envolvente. Esses elementos ajudaram a solidificar seu lugar no cânone das séries de TV do gênero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí